Meu caminho é cada amanhã Não procure saber onde estou Meu destino não é de ninguém E eu não deixo meus passos no chão Se você não entende, não vê Se não me vê, não entende Não procure saber onde estou Se o meu jeito te surpreende Se o meu corpo casse sol Se minha mente me acessou Vai ser chave, chave Chave, chave Se um dia eu pudesse ver Meu passado inteiro E fizesse para chover Nos primeiros erros ao Meu corpo viraria sol Minha mente viraria sol Mas só chave, chave Chave, chave Se um dia eu pudesse ver Meu passado inteiro E fizesse para chover Nos primeiros erros ao Meu corpo viraria sol Minha mente viraria sol Mas só chave, chave Chave, chave Chave, chave Meu corpo viraria sol Minha mente viraria Mas só chave, chave Chave, chave Chave, chave Chave, chave Meu corpo viraria sol Minha mente viraria sol Mas só chave, chave Chave, chave Chave Senhor Kiko Zambiank Senhor Kiko Zambiank Quem espera que a vida Seja feita de ilusão Pode até ficar maluco Ou morrer na solidão É preciso ter cuidado Pra mais tarde não sofrer É preciso saber viver Toda pedra no caminho Você pode retirar Uma flor que tem espinho Você pode se arranhar Se o bem e o mal existem Você pode escolher É preciso saber viver 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 Sabe viver Música Música Quem espera que a vida seja feita de ilusão Pode até ficar maluco ou morrer na solidão É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer É preciso saber viver Toda pedra no caminho Você pode retirar Numa flor que tem espinho Você pode se arranhar Se o bem e o mal existem Você pode escolher É preciso saber viver É preciso saber viver É preciso saber viver É preciso saber viver Sabe viver É preciso saber 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 viver Estátuas e cofres e paredes pintadas E ninguém sabe o que ia acontecer E ela se jogou na janela do quinto andar Nada é fácil de entender Como agora É só o vento lá fora Quero colo, vou fugir de casa Posso dormir aqui com vocês Estou com medo de um pesadelo Só vou voltar depois das três Meu filho vai ter Nome de santo Quero o nome mais bonito É preciso amar as pessoas Como se não houvesse amanhã Porque se você parar pra pensar Na verdade não há Me diz Por que que o céu é azul Explica a grande glúria do mundo São meus filhos que tomam conta de mim Eu moro com a minha mãe Mas meu pai vem visitar Eu moro na rua não tem ninguém Eu moro em qualquer lugar Já morei em tanta casa Que nem me lembro mais Eu moro com meus pais É preciso amar as pessoas Como se não houvesse amanhã Porque se você parar pra pensar Na verdade não há Sou uma gota d'água Sou um grão de areia Você me diz que seus pais não entendem Mas você não entende seus pais Você culpa seus pais por tudo Tudo isso é insulto São crianças como você O que você vai ser quando você crescer 102 90 60 60 60 80 80 Pra ser sincero não espero de você Mais do que educação Beijos sem paixão Crime sem castigo Aperto de mãos Apenas bons amigos Pra ser sincero não espero que você Minta Não se sinta capaz de enganar Quem não engana a si mesmo Nós dois temos os mesmos defeitos Sabemos tudo a nosso respeito Somos suspeitos de um crime perfeito Mas crimes perfeitos não deixam suspeitos Pra ser sincero não espero de você Mais do que educação Beijos sem paixão Crime sem castigo Aperto de mãos Apenas bons amigos Apenas bons amigos O que é vendido a alma ou diabo Um dia desse Um desses encontros casuais Talvez a gente se encontre Talvez a gente encontre explicação Talvez eu diga Minha amiga Minha amiga Pra ser sincero Prazer em vê-la Até mais Nós dois temos os mesmos defeitos Sabemos tudo a nosso respeito Somos suspeitos de um crime perfeito Mas crimes perfeitos não deixam suspeitos Desculpa, estou um pouco atrasado Mas espero que ainda dê tempo De dizer que andei errado E eu entendo As suas queixas estão justificáveis E a falta que eu fiz nessa semana Coisas que pareceriam óbvias Até pra uma criança Por onde andei Enquanto você me procurava Será que eu sei Que você é mesmo Tudo aquilo que me faltava Amor, eu sinto a sua E a falta E a falta é a morte da esperança Como um dia que roubaram o seu carro Deixou uma lembrança Que a vida é mesmo coisa muito frágil Uma bobagem, uma irrelevância Diante da eternidade do amor De quem se ama Por onde andei Enquanto você me procurava E o que eu te dei Foi muito pouco ou quase nada E o que eu deixei Algumas roupas penduradas Será que eu sei Será que eu sei Que você é mesmo Tudo aquilo que me falta Amor, eu sinto a sua falta E a falta é a morte da esperança Como um dia que roubaram o seu carro Deixou uma lembrança Que a vida é mesmo coisa muito frágil Uma bobagem, uma irrelevância Diante da eternidade do amor De quem se ama Por onde andei Enquanto você me procurava E o que eu te dei Foi muito pouco ou quase nada E o que eu deixei Algumas roupas penduradas Será que eu sei Que você é mesmo Tudo aquilo que me falta Ah, ah, ah Ah, ah Uh, uh, uh Ah, ah, ah Ah, ah, ah Uh, uh, uh Seus olhos e seus olhares Milhares de tentações Meninas são tão mulheres Seus truques e confusões Se espalham pelos pelos Boca e cabelo Peitos e poses e apelos Me agarram pelas pernas Certas mulheres Como você me levam sempre onde querem Garotos não resistem aos seus mistérios Garotos nunca dizem não Garotos como eu Sempre tão espertos Perto de uma mulher São só garotos Uh, uh, uh Perto de uma mulher São só garotos Seus dentes e seus sorrisos Mastigam meu corpo e juízo Devoram os meus sentidos E eu já não me importo comigo Então são mãos e braços Beijos e abraços Pele, barriga e seus laços São armadilhas e eu não sei o que faço Aqui de palhaço Seguindo seus passos Garotos não resistem aos seus mistérios Garotos nunca dizem não Garotos como eu Sempre tão espertos Perto de uma mulher Perto de uma mulher São só garotos Perto de uma mulher São só garotos Perto de uma mulher Se espalham pelos pelos Boca e cabelo Peitos e vozes Me agarram pelas pernas Certas mulheres Como você Me levam sempre onde querem Garotos não resistem aos seus mistérios Garotos nunca dizem não Garotos como eu Sempre tão espertos Perto de uma mulher São só garotos São só garotos Não resistem aos seus mistérios Garotos nunca dizem não Garotos como eu Sempre tão espertos Perto de uma mulher São só garotos Perto de uma mulher São só garotos Garotos Perto de uma mulher São só garotos Amém. 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 Isso não sabia o que fazer Quando viu o repórter da televisão Que deu notícia do duelo na TV Cena, hora e o local e a razão No sábado, então, as duas horas Sobou o tempo, a hora foi na sua partida Um homem que agitava pelas costas E acertou o sangue e começou a sorrir Sentiu o sangue na garganta E só olhou pra bandeirinhas E o povo aplaudiu E o nosso sangue inteiro Nas câmeras de agente da TV Se filmava tudo ali E se lembrou de quando era uma criança E a gente teve que viver até ali E disse, tio, está de bem naquela dança Travia a cruz e não se distorvia E nisso só cegou seus olhos E então Maria Lúcia lhe reconheceu Ela trazia o dia 122 A alma que sofreu no palo lhe deu Jeremias Jeremias, eu sou homem Coisa que você não é E não atindo pelas costas, não Olha pra cá, filha da puta Sem vergonha Dá uma olhada no meu sangue Vem sentir o teu perdão E Santo Cristo Ao ente a ser 22 Eu sento tiros Um bandido traidor Maria Lúcia Entendeu depois E morreu junto com João Seu protetor O povo declarava que João Santo Cristo Era santo porque sabia morrer E a outra burguesia da cidade Não acreditou na história Que eles viram na TV E João não conseguiu o que queria Quando veio pra Brasília com o diabo e ter Ele queria era falar pro presidente Pra ajudar por essa gente que só vai Sofrer Eu vou te ouvir E a outra burguesia da cidade Não ocorreu Dizendo ABYE É amor, tudo que eu sinto por você E não consigo disfarçar, está escrito em meu olhar É amor, essa vontade de te ver De te abraçar e te amar mais uma vez Por amor, quantas loucuras eu já fiz Pra não deixar de ser feliz Eu me atrevi a te esquecer Meu amor, quase morri de solidão Quando eu tentei tirar você do coração Me senti sozinho, tudo fora de lugar Feito um passarinho, sem ter asas pra voar Tive tanto medo de sofrer e te perder Felicidade, que saudade de você Seu amor é o meu raio de sol Minha luz da manhã, minha estrada perdida Seu amor é tudo que eu quero ver Dói demais te perder Vem me tirar dessa saudade Que invade a minha vida Oh, 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 oh Me sentir sozinho, tudo fora de lugar Feito um passarinho, sem ter asas pra voar Tive tanto medo de sofrer 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 Me diga por que essa decisão Me diga que te fez agir assim Pra você fugir de mim Volta amor, volta amor Volta amor, volta amor, volta amor Volta amor, volta amor, volta amor Volta amor, volta amor, volta amor Contatos para a show é 9852-2737 Zezé dos teclados ao vivo pra você Me diga por que essa decisão Te deixa meu coração Esperando por você Me diga que te fez agir assim Pra você fugir de mim Se eu sou louco por você Diga que eu sou o homem que te adora Que você a toda hora tem vontade de me ver Diga que o nosso amor está dividido Ouça bem o meu pedido Que eu sou louco por você Volta amor, volta amor, volta amor Volta Amor, Volta Amor, Volta Amor 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto